Mais um sinal de retomada da economia brasileira. Agora ele vem do setor automotivo. Em março deste ano, foram emplacados no país quase 300 mil veículos. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, o número representa um aumento de cerca de 30% em relação às vendas de fevereiro. De acordo com a FENABRAVE, o aumento nas vendas também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Foram quase 800 mil emplacamentos no primeiro trimestre de 2018. Uma elevação de 12% em relação ao mesmo período de 2017. O comportamento da indústria automobilística é o melhor sinal de reativação da economia. É um setor em que o consumidor normalmente recua quando está com uma expectativa negativa em relação ao futuro. E também volta para o mercado comprar o automóvel no momento em que ele está mais confiante, sua renda está crescendo, ou seja, ele tem um olhar para o futuro com otimismo. A produção acompanhou o crescimento das vendas nas concessionárias. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos cerca de 700 mil veículos nos três primeiros meses deste ano. Uma ampliação de mais de 14,5% na comparação com o igual período de 2017. Já estamos chegando muito próximo à média dos últimos dez anos de produção, que está em 718. Então, quando a gente olha que ainda tem espaço importante para o crescimento interno, a gente olha que a associação do mercado interno que cresce junto às exportações, ele está trazendo uma maior utilização da nossa capacidade instalada. Mais veículos também foram exportados no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao igual período do ano passado, o aumento foi superior a 3%, com mais de 180 mil veículos vendidos para o exterior. As exportações cresceram, cresceram menos do que o crescimento do mercado interno, mas ela se mantém naquele patamar em torno de 25% do produzido no país. E os mercados parceiros têm uma concentração na Argentina, mas inclui toda a América Latina, que são os grandes compradores de carros brasileiros. E aí depende, obviamente, do comportamento dessas economias e também do câmbio. O cenário é de estabilidade e de crescimento. Então é um fator também positivo para a sustentabilidade dessa retomada do crescimento do setor.